Autonomia do Direito Administrativo A autonomia do direito administrativo é um tema amplamente debatido na doutrina jurídica contemporânea. Essa autonomia é fundamentada na existência de um objeto e princípios próprios que regulam a atuação da administração pública. Diferente de outros ramos do direito, como o direito civil ou o direito penal, o direito administrativo possui características específicas que o tornam independente, ao mesmo tempo, indispensável para a compreensão do funcionamento do Estado. O objeto do direito administrativo é a função administrativa que abrange todas as atividades do Estado voltadas para a satisfação das necessidades coletivas. Essas atividades incluem a gestão de serviços públicos, a regulamentação de normas e a fiscalização de atividades privadas que impactam a coletividade. Assim, o direito administrativo se dedica a estudar como essas atividades devem ser realizadas visando a proteção do interesse público e a eficiência na gestão dos recursos estatais. Os princípios do direito administrativo também contribuem para a sua autonomia. Entre eles, destacam-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cada um desses princípios possui uma função essencial no controle da atividade administrativa. Por exemplo, o princípio da legalidade estabelece que a administração pública deve agir de acordo com as leis, evitando arbitrariedades. Já o princípio da impessoalidade garante que as ações do governo não sejam influenciadas por interesses pessoais, promovendo a igualdade de tratamento entre os cidadãos. A compreensão da autonomia do direito administrativo é facilitada quando se analisa sua evolução histórica. Durante o período do Estado absolutista, não havia uma distinção clara entre a administração pública e o direito, o que permitia que os governantes atuassem sem limites. No entanto, com o advento do Estado de direito e a emergência de novas ideias políticas e sociais, a necessidade de uma disciplina específica para regular a atuação da administração se tornou evidente. O reconhecimento do direito administrativo como um ramo autônomo é, portanto, uma resposta a essa necessidade histórica. Um exemplo claro da autonomia do direito administrativo pode ser observado na forma como este ramo se relaciona com outros ramos do direito. Enquanto o direito civil regula as relações entre particulares, o direito administrativo lida com as relações entre o Estado e os cidadãos, além de regular a própria estrutura da administração pública. Essa distinção é importante, pois as normas que regem as relações privadas muitas vezes não são adequadas para resolver conflitos envolvendo a administração pública, que exige uma abordagem específica devido à sua natureza e ao interesse público que representa. A autonomia do direito administrativo também se reflete na criação de suas próprias instituições e procedimentos. Por exemplo, a justiça administrativa, que atua em matérias relacionadas à atuação da administração pública, possui características distintas da justiça comum. O processo administrativo é regulado por normas que garantem a ampla defesa e o contraditório, mas também se distingue por sua celeridade e informalidade, buscando soluções que atendam ao interesse público de forma eficiente. Outro aspecto relevante é a evolução dos princípios administrativos ao longo do tempo. Antigamente, o foco estava principalmente na legalidade e na formalidade das ações administrativas. Contudo, com o avanço das discussões sobre cidadania e direitos humanos, princípios como a eficiência e a moralidade ganharam destaque. A administração pública, portanto, não deve apenas seguir as leis, mas também atuar de forma ética e responsável, considerando o impacto de suas ações na vida dos cidadãos. Além disso, a autonomia do direito administrativo é reconhecida em diversos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, o que reforça sua importância. Países que adotaram a perspectiva do Estado de Direito estabeleceram sistemas administrativos que permitem o controle social e a participação dos cidadãos nas decisões que afetam suas vidas. Nesse contexto, o direito administrativo não é visto apenas como um conjunto de regras, mas como uma ferramenta essencial para promover a democracia e a justiça social. A autonomia do direito administrativo também se manifesta na sua capacidade de adaptação às mudanças sociais e tecnológicas. Com o surgimento de novas demandas da sociedade, como a proteção do meio ambiente e a promoção da transparência, o direito administrativo tem se mostrado flexível e capaz de incorporar esses novos desafios em sua estrutura. Essa adaptabilidade é um indicativo claro de sua autonomia, pois demonstra que ele pode evoluir e se reinventar para atender às necessidades da sociedade contemporânea. A questão da autonomia do direito administrativo não se limita apenas à teoria. Na prática, essa autonomia se reflete em como as decisões administrativas são tomadas e em como os cidadãos podem reivindicar seus direitos. A possibilidade de impetrar mandados de segurança, por exemplo, permite que os indivíduos questionem atos administrativos que considerem ilegais ou abusivos, reforçando a ideia de que a administração pública deve prestar contas e agir em conformidade com as normas. Outro ponto a ser considerado é a importância da formação acadêmica e profissional na consolidação da autonomia do direito administrativo. A criação de cursos especializados, a publicação de obras e a realização de seminários sobre o tema tem contribuído para o desenvolvimento de uma cultura administrativa que valoriza a legalidade e a eficiência. Esse fortalecimento acadêmico é vital para garantir que as futuras gerações de profissionais compreendam a importância do direito administrativo e sua autonomia dentro do sistema jurídico. Por fim, a autonomia do direito administrativo é um elemento crucial para o fortalecimento da democracia e da cidadania. Ao garantir que a administração pública atue dentro dos limites da legalidade e dos princípios administrativos, essa autonomia promove um Estado mais justo e eficiente. Através da proteção dos direitos dos cidadãos e da promoção do interesse público, o direito administrativo desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais equitativa e responsável. Assim, a autonomia desse ramo do direito não é apenas uma questão teórica, mas uma realidade prática que impacta a vida de todos os cidadãos e a forma como o Estado exerce seu poder. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!